Olá meus queridos, aqui é o professor Marcelo Vasconcelos, da equipe MV Anes Brasil. Essa aqui é uma parceria com o canal do Demetrios Carvalho, eu e a Corrida. E é com imenso prazer que vamos para mais uma dica. Hoje a dica vai ser um pouco diferente. Estava procurando um tema diferente e achei. O tema hoje é TAF. Que é o teste de aptidão física. Normalmente, esse teste de aptidão física, normalmente no caso da corrida, é o famoso teste de 12 minutos. Ou, em alguns lugares, o teste de 12 minutos. Em alguns lugares, o teste de 2 e 400. Então esse TAF, às vezes, ele tem algumas diferenças. Eu tenho o prazer de já ter treinado várias pessoas para concursos públicos e alguns militares para o TAF. Eles acabam realizando esse TAF para poder mostrar o condicionamento físico que está dentro do quartel. Teste obrigatório. Se você é uma pessoa que, de repente, vai tendo que fazer um concurso, qual que é a dica para fazer um bom TAF? Primeiro, obviamente, treinar. Ninguém vai melhorar sem treinar. Só que o treinamento tem que ser voltado. Ele é muito parecido com o treino de um corredor de 1.500 ou de 5.000. O longo maior pode ser 5 quilômetros. Só que os tiros, eles têm que ser, ao mesmo tempo, intensos. Ao mesmo tempo, ritmados. E aí vem o grande detalhe. Dentro da FAF, porque cada TAF, ele segue algumas regras. Então, tem alguns que colocam padrão para todo mundo. 2.400 metros, 12 minutos. Porque esse é o que a gente mais encontra. Mas tem aqueles que, conforme a idade, altera. Se você é mais jovem, pede 3.000 metros em 12 minutos. Outros, 2.800 metros. Outros, 2.200 metros. Então, primeiramente, se atenha àquilo que for melhor para a classificação, para a sua idade, ou aquilo que exige o concurso. Então, a gente usando um exemplo, por exemplo, para ficar mais fácil. Para você ter 10, você tem que fazer 2.400, 12 minutos. Isso significa o quê? Normalmente, como o teste é feito em uma pista de atletismo, significa 2 minutos por volta. Ou um preço de 5 por quilômetro. Já que 1 quilômetro são 2 voltas e meia. E aí, o grande detalhe ali é, esqueça o peixe dos outros, mesmo estando em grupo, porque normalmente o teste é feito em grupo, e não saia na loucura para querer correr o máximo de tempo possível, num ritmo forte, e depois quebrar. Que é isso que acaba acontecendo. Pessoas que não têm orientação, eles estouram a primeira volta, daqui a pouco não têm perna. Então, ele faz a primeira volta, por exemplo, a 1,10, 1,15. Na segunda volta já está 2. Na terceira volta já está correndo e caminhando, já está fazendo 3. E aí não vale a pena. Então, o ideal é treinar e desenvolver o seu ritmo, e preferencialmente, a cada volta rodar dentro do peixe que é necessário, que é 2 minutos por volta. E 2 minutos por volta, para quem está treinando para 3 quilômetros, não é tão fácil, não é tão difícil. Mesmo para as mulheres. No treinamento, o ideal é ter alguns simulados. Então, vou correr 2,400 e ver quanto eu vou fazer nesses 2,400. E muito tiro de 50 e 100. Por que tiro de 50 e 100? Para poder, se você de repente está fora de forma e precisa buscar o peixe ideal, são os tiros que mais são transformadores. Os tiros de 50 e 100 metros. Eu sei que tem muito corredor que menospreza tiros nessas distâncias, começa a considerar a partir de 200 metros. Mas, falo por consciência que os tiros de 50 e 100 metros são os mais transformadores. Você trabalha a potência ali, e aí isso acaba refletindo em todas as outras... Cada segundo que você melhora em tiros de 50 e 100 metros, você melhora absurdamente o teu peixe natural para as outras distâncias. Outra, ter tranquilidade durante o TAF, procurar fazer o teu peixe, procurar fazer os dois minutos por volta, que já é o suficiente, e não é um peixe tão intenso. Entendeu? Eu sei que existe todo um nervosismo por trás de um concurso, ou, de repente, por trás de um teste que costumeiramente os militares costumam fazer, quem é militar, mas a tranquilidade é o segredo ali também, certo? E treinar. Treinar. O principal é treinar. Espero que as informações sejam válidas. Quem deseja, de repente, treinar para concurso público, pode entrar em contato conosco. Ou, se você conhece alguém que pretende que está para fazer um TAF e queira entrar em contato porque quer melhorar a sua performance no TAF, estamos à disposição. E é isso aí. Grande abraço a todos e aguardo sugestões de temas, tá? Um grande abraço. Valeu, galera!